Acesse já! Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando toda, tentando não lembrar da gente Mas não faz a minha mente o teu beijo, o teu sorriso, o teu cheiro E a lembrança da gente fazendo amor Eu vou pedir por garçom, aumentar o som Pode ser dedo, vejo pra ficar do jeito que eu quero Eu tomando agora, o táxi de buscar Pra reconciliar, pra gente a paz igual Naquele mesmo bar André Cedês, o Moral de Ibi Coara Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando toda, tentando não lembrar da gente Mas não faz a minha mente o teu beijo, o teu sorriso, o teu cheiro E a lembrança da gente fazendo amor Eu vou pedir por garçom, aumentar o som Pode ser dedo, vejo pra ficar do jeito que eu quero Eu tô falando agora, o táxi de buscar Pra reconciliar, pra gente a paz igual Aquele mesmo bar 77, 9, 81, 23, 50, 83 WhatsApp Acerce já André Cedês, Moral, Ponto É pra dançar David do Forró O que será? Por que será? Que essa saudade se excitante em me fazer lindar? E o que que há? E o que que há? Entre nós dois que nem o tempo consegue apagar Coração que bate forte Quando a gente ainda se vê Pois você ainda me quer e eu também quero você Mas o fúdio me comanda É só por isso essa vez Vou embora e só sim vou chorar mais uma vez Ei, metade de mim Pedindo pra por mim E te arrancar de vez Na minha memória E a outra metade É só saudade Uma cidade que não teve fim Pois eu não sou nada sem você E vocês em mim André Cedês Moral de Ibi Coara Coração que bate forte Quando a gente ainda se vê Pois você ainda me quer e eu também quero você Mas o fúdio me comanda É só por isso essa vez Vou embora e só sim vou chorar mais uma vez Ei, metade de mim Pedindo pra por mim E te arrancar de vez E te arrancar de vez Na minha memória E a outra metade É só saudade Uma cidade que não teve fim Pois eu não sou nada sem você E vocês em mim André Cedês O Moral dos Paridões Acesse já André Cedês Moral ponto com Inconfundível David do Forró Deus quer como o rio Eu quero o mar Te revejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero Como o rio Coração bate apertado Que isso for Eu choro André Cedês O Moral dos Paridões Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando A minha dor A minha dor A minha dor Dor de amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo por que tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei Foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar A solidão É sucesso David do Forró 77, 9, 81, 23, 50, 83 WhatsApp 77, 9, 81, 23, 50, 83 WhatsApp O que é que eu vou fazer de mim Depois do adeus Sem ter a luz nos olhos teus Vai iluminar o meu caminho O que vou fazer da minha vida sem você O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos procurarem Os olhos seus Quando o corpo meu Sentir a sua falta O que é que eu vou fazer de mim Se te pedir pra nunca mais O que é que nesse momento a gente faz Diga O que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diga O que é que eu faço da minha paixão Diga pro meu coração O que é que nesse momento a gente faz André Seneas O que é que eu vou fazer de mim Depois do adeus Sem ter a luz nos olhos teus Vai iluminar o meu caminho O que é que eu vou fazer de mim O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos procurarem Os olhos seus Quando o corpo meu Sentir a sua falta O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer de mim Se te pedir pra nunca mais O que é que nesse momento a gente faz Diga O que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diga O que é que eu vou fazer de mim O que é que nesse momento a gente faz André Seneas O que é que eu vou fazer de mim O que é que eu vou fazer de mim Eu tô aqui jogando fora E ela não quer mais me ver Pra se limpar e ir embora E ela me deu fora Tô perdido sem você E quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que me adora Enquanto eu busquei lá fora Que eu já tinha em casa E de tanta saudade dela chorando Eu liguei pra ela pra dizer que tô sofrendo Me senti, ela pendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela chorando Eu liguei pra ela pra dizer que tô sofrendo Me senti, ela pendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Tô sofrendo demais Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve Como diz o ditado Quem está do nosso lado só tem um alô quando perde E de tanta saudade dela chorando Eu liguei pra ela pra dizer que tô sofrendo Me senti, ela pendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela chorando Eu liguei pra ela pra dizer que tô sofrendo Me senti, ela pendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos André Cedês O mural de Ibi Coara Acesse já André Cedês O bairro aonde eu moro e frito é casa minha Eu sou apaixonado por uma moreninha Ela é charmosa e me faz cosquinha Os pais dela saem e deixam ela sozinha Aí eu chego lá e dou sinal na campainha Entro na porta da sala e vou sair lá na cozinha Pego na mão dela, ela aperta a minha Aí eu tenho cheiro, nunca gosto da vizinha Dei um cheiro na vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha Eu caprichei o cheiro da vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha Oh, vizinha boa, viu? Eu fui numa festa na casa da mariquinha O forró tava animado, dancei a noite inteirinha Tava o Zé da Canga, mas a velha Jeroninha Severina, Chique, Chique, Gabriela e a Chiquinha Ela sorriu pra mim e deu uma pintadinha Logo me convidou para uma dançadinha Eu agarrei nela a noite inteirinha Eu tô que tô na tela, ela tá que tá na minha Dei um cheiro na vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha Eu caprichei o cheiro da vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha É pra dançar, tem pedido do forró Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Vieram me falar que você tá contando Por aí ficando toda noite saindo pra curtir Mal terminamos que você nem deu tempo Tá aí bebendo e não teve nenhum respeito por mim Já sei que sua intenção é de tirar onda Falar que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim fama de porto otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre André Cedês, o moral de Ipicoara Vieram me falar que você tá contando Por aí ficando toda noite saindo pra curtir Mal terminamos que você nem deu tempo Tá aí bebendo e não teve nenhum respeito por mim Já sei que sua intenção é de tirar onda Falar que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama de porto otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre 77, 9, 8, 1, 23, 50, 83 WhatsApp Acesse já André Cedês Moral.com Diz pra galera que tá todo mundo doido Bora bebê um banho pra balançar Nesse bailão não tem vídeo que vai tocar O som do forrozão pra galera balançar Fazer, fazer, beber, dançar e namorar E nesse forrozão eu boto pra quebrar Fazer, 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 beber, dançar e namorar E nesse batidão eu boto pra quebrar Chama aí, chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Nesse bailão eu boto pra moer O som do forrozão eu boto pra quebrar Chama aí, chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No forrozão eu boto pra moer No sono o batidão eu boto pra quebrar É pra balançar A pegada dançante David do forró Diz a galera que tá todo mundo doido Doido, bora, bebê, doido pra balançar Nesse bailão eu defini que vai tocar O sono o batidão pra galera balançar Diz a galera que tá todo mundo doido Doido, bora, bebê, doido pra balançar Nesse bailão eu defini que vai tocar O sono o batidão pra galera balançar Fazer, fazer, beber, dançar e namorar E nesse fogozão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Nesse bailão eu boto pra moer No som no fogozão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No fogozão eu boto pra moer No som no batidão eu boto pra quebrar É pra balançar A pegada dançante David do forró Inconfundível, David do forró É sucesso André Cedes, do Moral de Ipicoara Acesse já André Cedes, do Moral de Ipicoara Acesse já André Cedes, do Moral de Ipicoara É pra dançar David do forró Hoje eu boto pra moer No som no batidão eu boto pra moer Hoje eu boto pra moer No som no batidão eu boto pra moer No som no batidão eu boto pra moer try O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Ela já desconfiada Eu estava te enganando Revirava as minhas coisas E minhas roupas estavam cheirando Pegou o computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu morro no boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu morro no boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos André, o que você está fazendo isso aqui André Cedes, o Moral de Ibi Coara Acerce já André Cedes, o Moral ponto com Se deu saudade A prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve E resolve por lá E aí, como você está? Tá conseguindo dormir sem mim Sei que tá cedo pra te ligar Confesso que eu não consegui dormir É que a saudade passou no meu peito E eu não vou mentir Tocar o forte não é o meu forte Pra sua sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpe como dá Sei que você gosta de dormir até mais tarde Até tentei esquecer, mas tenta É o jeito mais injusto de te lembrar Se deu saudade A prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve E resolve por lá Se deu saudade A prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve E resolve por lá E aí, como você está? Tá conseguindo dormir sem mim Sei que tá cedo pra te ligar Confesso que eu não consegui dormir É que a saudade passou no meu peito E eu não vou mentir Tocar o forte não é o meu forte Pra sua sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpe como dá Sei que você gosta de dormir até mais tarde Até tentei esquecer, mas tenta É o jeito mais injusto de te lembrar Se deu saudade A prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve E resolve por lá Se deu saudade A prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Mas dois na sua cama e a gente se envolve E resolve por lá André Cedês André Cedês, o Moral de Ibi Coara Acesse já André Cedês, o Moral ponto com Não dá pra ficar parado Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido e vem morar mais eu Seu marido é ruim É bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou o mais gostoso Seu marido é tão duro E não é um bom companheiro Você merece amor puro Sem limite, sem dinheiro Vou te dar muito carinho Respeito e muito amor Na cama chego juntinho Tenho fama de pegador Seu marido é ruim Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido e vem morar mais eu Seu marido é ruim É tão duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou o mais gostoso Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido e vem morar mais eu Seu marido é ruim É bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou o mais gostoso Seu marido é tão duro E não é um bom companheiro Você merece amor puro Sem limite, sem dinheiro Vou te dar muito carinho Respeito e muito amor Na cama chego juntinho Tenho fama de pegador Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido e vem morar mais eu Seu marido é ruim É tão duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou o mais gostoso É pra dançar David do forró André Cedês André Cedês, o mural de Ibi Coara Acesse já André Cedês O Lobo Mal 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 Chega na festa Ele quer só tirar onda com as meninas, se acuentona, acha que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos aposentada e ele vai se apaixonando Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau Aqui a pegada dançante tem vídeo do forró Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Chega na festa, ele quer só tirar a onda Com as meninas se quentona, acha que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos aposentada e ele vai se apaixonando Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau André Cedes, o moral de Ibi Poara Aqui a pegada dançante, tem vídeo no forró Setenta e sete, nove, oitenta e um, vinte e três, cinquenta e três Whatsapp Essa mulher me deixa louco Quando ela vem, a vida me sorrir Quando ela vai, saudade me devora Parece que arrancaram tudo em mim Essa mulher me deixa louco Essa mulher me deixa tão pirado Essa mulher me sorri e me faz bobo Essa mulher me deixa desconcertado Então vem Manda um beijo pra ela Manda um beijo pra ela Faz bem, manda um beijo pra ela E diz que ela sempre será o meu bem Oh, 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 então vem Oh, 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 então vem Oh, 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 oh Essa mulher me deixa louco Quando ela vem, a vida me sorrir Quando ela vai, saudade me devora Parece que arrancaram tudo em mim Essa mulher me deixa louco Essa mulher me deixa tão pirado Essa mulher me sorri e me faz bobo Essa mulher me deixa desconcertado Oh, 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 oh Oh, 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 então vem Oh, 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 então vem Oh, 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 André Cedês, o mural de Ibi Coara Eu vou escrever na rua pra todo mundo ver Que eu tô na tua, que eu amo você Poder me empreender pelo que vou fazer Mas tudo bem, se eu conquistar você Oh, 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 oh Eu sempre brindei meu coração pra não se afastornar, não se entregar Eu sempre brindei meu coração pra fugir, te olhar e te dar o dor Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou Mas veio você, pra me ensinar, o que é o amor Eu vou escrever na rua, pra todo mundo ver Que eu tô na tua, que eu amo você Podem me prender, pelo que vou fazer Mas tudo bem, se eu conquistar você Não, 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 não Podem me prender Mas veio você, pra me ensinar, o que é o amor Eu vou escrever na rua, pra todo mundo ver Que eu tô na tua, que eu amo você Podem me prender, pelo que vou fazer Mas tudo bem, se eu conquistar você Não, 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 não Oh, André Cedes, o Moral de Ibra Acesse já André Cedes, o Moral ponto com Gosto das suas mãos atrevidas Nesse seu olhar saudoso Suas frases provocantes Nesse jogo corpo a corpo Você é o defeito, eu gosto de ter Se for pra errar, tá que sei como você Quero, sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos a noite inteira pra fazer o que quiser Me conto com a menina que eu sou diferente Que gosta da gente que eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunfado, tempo bem misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunfado, tempo bem misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Gosto com as suas mãos aprevidas Nesse seu olhar maldoso Suas prazes provocantes Nesse jogo pouco a pouco Você é um defeito Eu gosto de ter se for pra errar Tem que ser com você Quer sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos a noite inteira pra fazer o que quiser Me conte uma mentira Que eu sou diferente Que gostada de que eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunfado, tempo bem misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunfado, tempo bem misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber E hoje eu tô com você Vem, queri, 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 vim cá Quere, queri, queri, vamos lá Vamos volta pra quebrar Vem, queri, queri, vim cá Quere, queri, vamos lá E vamos volta pra quebrar Vem, queri, 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 vim cá Vem, queri, queri, vim cá, queri, queri A queri, queri, queri é uma gatinha A queri, queri, gosta mesmo é de zoar A queri, queri, quando toma uma latinha Fica toda assanhadinha e começa a requebrar Vem, queri, 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 vem cá Quere, queri, queri, vamos lá E vamos voltar pra quebrar Vem, queri, queri, vem cá Quere, queri, vamos lá Eu gosto mesmo é de zoar Vem, queri, queri, vem cá Quere, queri, vamos lá E vamos volta pra quebrar Vem, queri, queri, vem cá Quere, queri, vamos lá Eu gosto mesmo é de zoar Vem, queri, queri, vem cá Quere, queri Aô, mulherada Quem me diz que lhe ama E tu me importa Eu vou comprar uma caixa de latinha, vou chamar a Geri Geri para a gente enfariar Vem cá Geri Geri, vem pra cá Geri Geri, vamos lá e vamos voltar pra quebrar A Geri Geri é uma gatinha, a Geri Geri gosta mesmo de zoar A Geri Geri quando toma uma latinha fica toda assanhadinha e começa a requebrar Vem Geri Geri, vem cá Geri Geri, vamos lá e vamos voltar pra quebrar Vem Geri Geri, vem cá Geri Geri, vamos lá, eu gosto mesmo de zoar Vem Geri Geri, vem cá Geri Geri, vamos lá e vamos voltar pra quebrar Vem Geri Geri, vem cá Geri Geri, vamos lá, eu gosto mesmo de zoar André Cedes, o moral de Ibi Coara Acesse já Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa arrecatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou, da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber, querendo lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber, querendo lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Como eu te falei, foi um prazer Realmente um grande prazer Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa arrecatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou, da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber, querendo lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber, querendo lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa arrecatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou, da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber, querendo lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber, querendo lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti André Cedes, o moral de Ibicoara Acesse já André Cedesmoral.com Fique aqui Não, não, vá Me perdoa Se eu te fiz chorar Estou rezando Pro nosso amor A minha vida Me amou Me lembro Última noite que nunca manco Você me abraçava, lua tua Meus dedos passearam no seu corpo Ouvindo o seu gemido, a luz, a lua O que vai me deixar? Eu não me entendo Se eu te quero, não me amara Vê se muda, te deve Me perdoa É tudo mentira que eu não vi nada Se chorarei Talvez sim, talvez não E eu não sei dizer Se te esperarei Talvez sim, talvez não Meu amor, não sei Se vou esquecer Vou tentar outras bocas te procurar Se vou sofrer Ninguém nesse mundo vai te apagar Não vê que vou sofrer Se eu ficar sozinho Feito um mendigo e pongo o seu carinho Não tenho dignidade nem orgulho Porque eu te amo muito, muito mais que isso Se chorarei Talvez sim, talvez não E eu não sei dizer Se te esperarei Talvez sim, talvez não Meu amor, não sei Se vou esquecer Vou tentar outras bocas te procurar Se vou sofrer Ninguém nesse mundo vai te apagar 77, 9, 81, 23, 50, 83 What's up? Não vê que vou sofrer se eu ficar sozinho Feito um mendigo e pongo o seu carinho Não tenho dignidade nem orgulho Porque eu te amo muito, muito mais que isso Se chorarei Talvez sim, talvez não E eu não sei dizer Se te esperarei Talvez sim, talvez não Meu amor, não sei Se vou esquecer Vou tentar outras bocas te procurar Se vou sofrer Ninguém nesse mundo vai te apagar André Cedês O Moral de Ibi Coara